Olá pessoal tudo bem com vocês que me acompanha aqui no meu canal Galvão Garden tô aqui hoje aqui tá chovendo mas eu vou compartilhar com vocês aqui esse conceito que nós desenvolvemos que é unificar a questão do lago ornamental junto com o spa que na verdade são sistemas independentes mas dá a impressão que é uma coisa só que nós temos aqui temos essa cascata aqui que ela deságua bem suave dá para ser ajustada para ficar um fluxo mais forte mais suave temos nifeia plantas aquáticas ciclídeos africanos são esses peixinhos azuis aqui temos platis azuis então a prioridade foi utilizar os peixes azuis aqui acabei de alimentar isso aqui agora pouco manutenção disso aqui é como se fosse de um aquário eventualmente uma vez por semana passar uma uma buchinha para limpar o vidro que nós temos a cascata nesse projeto também que nós executamos foi inserido aqui uma lareira a gás uma lareira ecológica o acesso para o espaço da por essa escadaria né temos um jardim vertical também nesse projeto de arquitetura paisagística que nós elaboramos e também executamos essa planta aqui é a ponta de recordata plantas flutuantes a casa de máquinas ela fica embaixo dessa laje aqui e o filtro do lago fica embaixo desse alçapão que eventualmente a gente levanta ele para fazer a limpeza das mantas no fundo ao invés de tradicionalmente é usarmos a areia branca dessa vez nós optamos pelo seixo pedrisco chocolate o pedrisco mato grosso para a gente esteja um uma fusão de cores né a gente tem um marrom dado porcelanato que está revestindo e utilizamos um uma tonalidade que já fica bem harmonizada com 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 esse revestimento aqui mais um ângulo daqui para vocês verem olha só que legal essa lareira aqui também nós nós acendemos de noite não ficou aquário ele também tem iluminação e juntamente com com isso para ele ter uma iluminação mais um jardim vertical que nós executamos aqui nesse caso foi com um sistema de tela e com vaso meia lua ali a mesma coisa mesmo revestimento utilizamos aqui também porcelanato madeirado e para dar essa transição de acabamento entre a pastilha e o porcelanato nós usamos uma cantoneira aqui para dar essa transição como nós temos aqui a pedra preta na na lareira e também ali na borda o preto ficou a cor preta ficou em harmonia certo pessoal mais um projeto aqui elaborado executado aqui eu sou ricardo galvão arquiteto paisagista com vocês aqui para mostrar mais esse projeto executado certo dúvidas eu tô à disposição para esclarecer na medida do possível olha só que coisa mais linda olha a cor esses peixes aqui para mim na minha opinião são os peixes que mais se aproximam em tonalidade dos de água salgada ciclídeos africanos né auratos azul e temos também os platis azuis é tem só esse aqui que tá distoando um pouquinho mas é lindo também o plativariatus bicolor aqui a limféia que em breve vai estar dando flores eles foram alimentados agora a pouco olha a transparência da água temos aqui filtração biológica e filtração UV aqui nesse lado geração de ozônio não estamos utilizando nesse caso e a água tá tá bem transparente não tá sendo necessário usar o ozônio certo um abração fique com Deus e fui é 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